Música É como trabalhar o camarão de silicone, tá? Então o camarão aqui com o jig head já Já mostrei pra vocês como é que vocês fazem Pra iscar o camarão Tá? O trabalho do camarão é muito simples Você arremessa Não adianta filmar pra lá porque não vai conseguir ver Você vai conseguir fazer o seguinte Você deixou bater no chão Dá um toque Deixa descer Dá um toque Deixa descer As vezes você pode dar dois toques Também Deixa descer Dá até três Dizendo Tocinho Bateu no fundo Você já recorre, tá? Pode jogar também do lado do barco Fazer o mesmo trabalho do jantar do jig Tá? É uma isca muito eficiente Pra todo tipo de Peixe predador Ok? Então fica mais essa dica pra vocês Camarão de silicone E jig head Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar e comentar Ok? Qualquer dúvida é só deixar aí Abaixo da descrição Que eu respondo pra todo mundo Um abraço Tchau, tchau